Oi, aqui eu encontrei você. Eu encontrei você. Tá fazendo o que, gatinha, em cima aí desse negócio? Eu tive que me fazer uma foto, aí eu olhei pra ali, pra aqueles pés de gissara, e eu dei uma preguiça. Aonde? Lá? Eu tive que me fazer uma foto. E tá dançando? É, porque eu tô criando coragem pra fazer o almoço. É, é. Deixa eu ver a altura que você tá aí pro chão. Tá alta. Ó, tá alta mesmo. Eu quero botar bem aqui, um jarrinho de planta bem aqui. Um jarrinho, é, fica lindo. E uma patinha bem aqui no meio. É, fica lindo, é. Eu quero botar uma patinha bem aqui, ó. É, hein. No meio, e um jarrinho de planta aqui, ó, tá lindo. Ó, é menino. Mas pra que esse teu, viu? Pra enfeitar, pra ficar bonito. Ah. Pra enfeitar, mas você já tá enfeitando aí a chaminé. Dança um pouquinho aí. Cuidado, hein, gatinha. Não posso nem cantar a música, não pode cantar a música da pessoa, né? Canta aí. Tô mesmo cantando, pode. Pode? Pode, pode. Tô cantando, pode. Bom dia, que maravilha, pode? Pode. Eu falei, irmão. Tem nada, não. Não tá tocando a música. Você pode cantar. Eu tô com vergonha. Tá com vergonha? Gostei de ver. Faz de novo? Faz de novo? Mas canta bem alto. Não sei, gatinha. É. Aí, ó. Aí tem a parte do... Faz coisa de mim, ó. Olha. Essa gracinha não sucede. Dança sem música, viu? Só de danadinha aquela. Ela dança sem música, ó. Chega, mexe até embaixo. Olha, 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 olha. Tem, parece que tem esse motor nos quadrilhos. Mexe quadrilhos. Dá um beijinho, gatinha. Beijo. Vai chegar, pulo, viu?